Vamos lá, volta? Por 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 Ami lá, cuida por por Para o centro, para o por 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 Ami lá, cuida por Bebo mais uma, Douro Ribeira Vinho do porco, Garrafa Ferreira Junto até a festa, sexta-tapa, aproveito, aumento o volume Esta noite é perfeita, fumo no ar Contame Levito, eu não estou no céu Já destinto, já pouco me lembro, sabe, me sinto Posso a tribuna, e brindo com o pinto Respiras o porco, sem energia, salta, salta Quem fica é com vida, os olhos já brilham Os luzes fascinam